o que que você pode contar sobre o Vini que ninguém sabe e que você quer que eu fale não se eu não sei se eu não sei como é que ninguém sabe algo que eu não sei que você sabe mas ninguém sabe ué deixa eu ver aqui então uma curiosidade uma curiosidade do Vini Linguissudo que eu nunca vi esse moleque estressado sabe mas tipo assim eu acho que ele só estressa uma com uma coisa só Gal vai falar mesmo vou falar qual é a coisa que mais estressa os jovens gamers hoje em dia Gal o jogo tá o que você acha qualquer jogo FIFA é a única vez que eu vejo ele estressado jogando FIFA por isso que eu não jogo mais FIFA é um jogo que tira o demônio do ser humano se tu o Jota sabe o Vini é tranquilaço velho tranquilaço agora mano bota ele para jogar FIFA perdendo Michel FIFA é o jogo mais escroto que existe na fase da terra eu tenho certeza absoluta 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 é por isso que eu parei de jogar absoluta nossa cara você não tá entendendo qual era a fita mano quando a gente jogava lá FIFA 13 14 eu não tô de brincadeira a gente saia de casa e falava tô indo na sua casa te meter a porrada cara olha mano era isso mano eu tô indo na sua eu tô saindo da minha casa e na sua casa te meter a mão na tua cara cara eu tenho certeza assim que se em jogo de FIFA após o jogo aparecesse o interesse da pessoa que tá jogando das duas já tinha rolado morte mas com certeza absoluta absoluta já tinha rolado morte não é foda mano é estressa muito é muito bom cara eu também não sou a pessoa mais calma né mas tipo assim nada me deu a sensação que o FIFA me deu já e olha que eu joguei valorante porra tomando ghost todo jogo tomando ghost é verdade a weekend league são 20 jogos tigrão e aí para você pegar a premiação básica legal é a partir de 11 vitórias beleza vai ficar positivo é ficar positivo exatamente o velho vamp neste momento está 10 barra 8 perdendo o jogo de número 19 nossa mano alguém segura o vervão esse último jogo vai ser mas em questão de tipo conteúdo a melhor coisa que você tem é ele perder mesmo velho vai ter o último jogo high stakes não é então é mas tipo assim o time dele é de zero zero reais então a premiação ela ajuda muito entendeu e tipo se você conseguir pelo prato de comida é pelo prato de comida tipo as nove vitórias não é não é uma premiação boa as onze vitórias é uma premiação já honesta tá ligado e aí é jogar vinte partidas no final de semana é isso vinte partida para no final você ainda tipo assim já pensou fazer só dez vitórias velho você perde seu final de semana e ele fica por uma vitória já começa a semana qual que é a média mesmo de uma partida de FIFA ah uns vinte minutos eu acho depende é então mas depende porque por exemplo vinte partidas no final de semana vai matar um tempo aí como eu te falei que é o jogo mais bizarro de todos né por exemplo você pega uma pessoa que aí sei lá só ela vê o seu time ela já não gostou ela não foi com a sua cara aí você começa a jogar aí você faz um gol nela ela pausa aí ela pausa outra vez aí ela vai pausando aí ela enrola aí ela pode fazer o jogo transformar numa meia hora facinho velho o galo mas eu vi um bagulho de paciente quando os caras ficavam tocando também a bola muito pra trás né isso aí pode assim a FIFA não pode pode pô aí tinha que banir uns bagulho desses né porque os caras seguram o jogo né velho e dura quanto tempo seis minutos né seis minutos ficam segurando a bola é chato velho é pois é é o famoso ferrou ninguicinha porra por isso que os caras tiltam as vezes então né cara tem várias coisas que te tiltam ninguicinha eu espero nunca jogar um FIFA sabe você tava assistindo o VVV jogando agora Gal cara coitado velho eu tava direto ele faz o gol o cara qualquer ataque depois é gol do cara qualquer coisa eu pô peguei um cara eleito esses dias aí que o cara pô o cara tava com um time honestaço tá ligado divisão um pá o negócio é sério tipo tô jogando no global do FIFA tá só falta tu Michel aí o cara faz um gol time honestaço do cara aí o cara faz o segundo gol e eu falo pô o cara joga bem velho aí segundo tempo eu faço um gol dois a um faço outro gol e o cara já tinha começado a dar uns dribles dado ixi o cara não aceitou tentou dar meio que uma humilhada tá ligado aí dois a dois eleito lança uma bola Edson Arantes do nascimento sai cara a cara com o goleiro dele e aí faltando seis minutos pra acabar a partida ele quitou antes de eu chutar ah não aí não porra não é mais sem faltava seis minutos não você não ganha você não ganha zero honra se o cara quita ele não perde nem ganha ele perde mas você não ganha então meio que quita pra você não ganhar ele vai perder só falta tu Michel mas na Wicked League pode fazer isso? pode pode tipo assim ele é é aceita 10 segundos eu perdi eu perdi Michel 10 segundos a regra é essa não é assim se tiver empatado não então mas se tiver empatado e o cara quitar você não ganha entendeu? você tem que tá ganhando aí se o cara cair com você ganhando você ganha caralho que rolo é ruim não é mano tem caralho essa pilantragem sofisticada sofisticada o padrão não era ser tipo W3x0 acabou quitou 3x0 é duro é duro e aí quando eu jogava eu lembro que era tipo que o Kitor perdeu não 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 mudou agora então o cara eu jogava Ultimate Team overpass Inferno é duro Inferno é duro né não sei eu tô dando só um dos exemplos de coisas sofisticadas que tem acontecido muito por isso que os caras por isso que os caras xingam muito aí tá ligado tipo assim pô os caras tem esse problema andas e não arrumam né sacanagem também não sei os caras falam demais pô como é que o jogo não faz nada pra proteger o jogador também né isso é ridículo e os caras gastam a maior nota né pra fazer timezinho bom né o VVV não é um time de 0-0 não é isso mas eu acho que isso é pra cara não ficar fazendo partida fixada né a ideia não é essa tipo assim que aí entra dois brothers não mas se entrar dois brothers por exemplo não se o cara entrar dois brothers por exemplo o cara pode te dar a partida que tá ele pode te dar um gol ele faz um gol contra por exemplo ou deixa você fazer um gol ele quita ah verdade entendeu isso daí é só pra te fuder mesmo caraca é só pra não existe nada honesto no FIFA então então o FIFA é desonesto é isso não existe mano a única coisa honesta que existe no FIFA é desinstalar o FIFA e tu fez isso igual mano eu tomei o partido de já não jogar mais em live tá ligado porque titio tá mais aí no chat fica na não não vou não vou não vou fazer propaganda de uma coisa que torna más pessoas em linguição ah sim sim e pelo que eu vi essa ideia é o último jogo com o nome FIFA mesmo né Gal exatamente será que melhora o 2024 será eu acho que não é tá贅 é